E a construção de um mineiro adulto que vai levar ao mineiro de ferro do Vale das Cancelas, onde ela será construída até o porto de Ilhéus, mas são obras que trazem uma esperança muito grande para a gente, mas também trazem preocupação. A gente está vendo o que aconteceu em Brumadinho. Eu quero dizer o seguinte, nós não podemos nos colocar contra uma obra dessa natureza sem antes discutir. Então, como membro da Comissão de Meio Ambiente, eu vou trazer a discussão para dentro da Assembleia Legislativa queremos ouvir os chineses, o grupo brasileiro que está fazendo essa parceria com os chineses, para que a gente possa ter certeza de que é uma obra segura, que vai trazer desenvolvimento, mas não vai ser às custas de vidas como aconteceu em Brumadinho. Deputado Carlos Pimenta, muito obrigada pela sua entrevista. E nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa a reunião ordinária desta terça-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Antônio Carlos Arantes. E neste momento, o deputado Elismar Prado faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. A senhora Mendonça Junqueira, secretária municipal de Junto de Meio Ambiente de Belo Horizonte, e Ed Aragão, vice-presidente do Galo Futebol Americano. Registrada a presença dos convidados, ouve-se o hino nacional. Após a edição de vídeo, fazem uso da palavra o presidente, autor do requerimento, que deu origem a esta homenagem. E após a entrega de placa, o senhor Wesley Oliveira. Nesse passo, a presidência profere palavras alusivas ao evento. E após a apresentação musical, agradece a presença de todos. E cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 17, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Elton Prado. Em discussão à ata, não havendo quem sobre essa manifeste, dou-a por aprovado. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e aconselhar a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Uma palavra ao deputado Evie Grilo. Obrigado. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, eu quero usar a tribuna aqui hoje para falar ou praticamente para narrar uma tristeza que nós sentimos ontem. Não só eu, mas todos os deputados ligados à bancada da Segurança Pública, incluindo o deputado Bruno Enger, deputado Sargento Rodrigues, deputado Coronel Sandro, deputada Sheila, os deputados federais, Léo Mota, subtenente Gonzaga e Cabo Júnior Amaral. Nós tivemos uma tarde de reunião com o governo. Começamos por volta de 14 horas, ali pelas 17, 19 horas, pediram tempo para ir conversar com o governo, secretário de planejamento e secretário de governo. Estavam presentes nessa reunião todas as nossas representatividades da Segurança Pública, sindicatos, associações, e ainda presentes o comandante-geral e o chefe de polícia e o secretário de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. E nós começamos uma reunião, até salutar, rapidamente eles entenderam que estavam fazendo o cálculo errado, numa correção apontada pelo Sargento Rodrigues, eles refizeram de momento e entenderam que deveria fazer uma recomposição salarial e não aumento de salário. Devemos sempre esclarecer isso, é um direito do servidor da Segurança Pública, principalmente. Uma defasagem de 28,82, levantado pela comissão contábil dessa casa para o deputado Sargento Rodrigues. Olha, nós ficamos ali, discutimos algumas paralisações e por volta de 19 horas eles foram à presença onde se encontrava o governador para tratar das questões que nós estávamos ali reivindicando. Foi feito algumas tentativas e outras, estava indo até bem e eles saíram. E nós ficamos aguardando. Por volta de 21 horas, duas horas depois, voltaram. E para a tristeza geral, eu me lembrei daquela velha história, um balde de água fria na cabeça de todos nós. O secretário de governo, que até então todos o colocaram como pessoa hábil, capaz de fazer uma negociação nesse sentido, disse que não tinha mais nada para nos colocar. Que o que ele havia feito, que era fazer uma recomposição em setembro do ano que vem, setembro de 2021, setembro de 2022 e março de 2023. Mas sem definir índice. Como que você faz uma negociação sem definição de índices e outra coisa, sem marcar a data que enviaria para essa casa o projeto de lei para que essa casa pudesse votar. Então, foi uma decepção geral. Eu que não sou muito de colocar como pessimismo, como derrotado. Eu aprendi sempre que retroceder nunca, render jamais. E nós todos ficamos ali estupefatos com aquela decisão. Nós estávamos esperando o secretário chegar e definir os índices e a forma que iria fazer essa recomposição. Enquanto eles saíram, nós ficamos ali discutindo uma tentativa de pedir que eles diminuíssem esse primeiro prazo de um ano, mas muito pelo contrário. Vieram como uma ducha de água fria em todos nós, e todos nós muito decepcionados. As entidades de classe que ali estavam, os policiais civis, militares, os policiais, os membros do bombeiro, o sistema prisional, o sócio-educativo, que estavam lá no pátio desde as 14 horas, e aquilo ali por volta de 20 horas, já todo mundo cansado, sem uma alimentação adequada, sem um lanche, deitado nas gramas, no gramado da cidade administrativa, deitado no cimento da cidade administrativa, esperançosos que lá dentro, na discussão, na negociação pudesse sair um algo importante para todos nós que somos do Corpo de Segurança Pública. E aquilo foi desastroso para todos nós. A nossa única alternativa foi descer e colocar para muitos que ali estavam, que até duvidassem da nossa discussão, do nosso empenho lá dentro. Mas nós ficamos das 14 horas, vereadora Marília, até as 22 horas cansados, esperançosos, e nós fomos praticamente jogados ao relento, naquela discussão, ao relento, e nada de uma decisão favorável. Então, eu deixo aqui o meu repúdio, foi uma tarde difícil, mas, como eu disse, render nunca e retroceder jamais. Nós continuaremos a nossa luta, nós continuaremos buscando essa recomposição que é direito de todos os membros do Corpo de Segurança Pública. Pois não, deputado? Quero primeiro cumprimentar a V. Exª, deputado Alegria, dizer que a fala de V. Exª retrata fielmente o que nós vivenciamos ontem, numa reunião que iniciou às 14 horas, com o secretário Otto Levy, de planejamento, o secretário Bilac Pinto, de governo, com a presença do comandante-geral da Polícia Militar, do comandante-geral do Bombeiro Militar, do chefe da Polícia Civil, e do secretário de Segurança Pública. Os deputados, Sargento Rodrigues, Eli Grilo, Bruno Engler, Delegada Sheila e Coronel Sandro, os deputados estaduais. Os deputados federais, Léo Mota, Subtenente Gonzaga e Júnior Amaral. 15 entidades de classe e sindicatos, sentadas à mesa, durante seis horas, ou melhor, sete horas, de negociação com o governo. E eu disse hoje, na Comissão de Segurança Pública, e disse que iria ocupar a tribuna, e aqui, numa parte, a V. Exª, repito, infelizmente, o governador trouxe para a Secretaria de Governo, o deputado federal Bilac Pinto, que neste momento, e nesta negociação, parece que está longe, e muito distante, da realidade, do que se passa aqui em Minas Gerais. Mas, muito longe, muito distante, do que está se passando, com as forças de segurança pública. Eu disse mais cedo da Comissão, mas nunca é demais repetir, deputado Alegrilo. Olha, quatro anos e oito meses, sem a reposição da perda inflacionária. Três anos e oito meses de parcelamento, o que levou ao endividamento dessas famílias. As forças de segurança pública, hoje, vivem a situação dramática, com a falta de efetivo, e a sua consequência, é a sobrecarga de trabalho, desses servidores da segurança pública. Então, eles estão vivendo um momento, de endividamento, o cartão de crédito, o cheque especial. Eles não suportam mais. Além disso, o adoecimento, de toda a tropa. Quando eu falo tropa, eu estou me referindo, aos homens e mulheres de rua, de ponta da linha, de chão de fábrica, que realmente carregam, a segurança nas costas. E isso, deputado Elegrilo, o deputado Bilac Pinto, com a frieza, com o calculismo, distante da realidade. Ele está precisando sair de trás da mesa, do ar-condicionado, ir às ruas, andar no meio do povo, sentir o cheiro do povo, para ele entender o ambiente que nós estamos deparando. os policiais civis, militares, bombeiros, agentes penitenciários, sócio-educativos, não aguentam mais viver essa situação. E quero aqui, deputado Elegrilo, trazer o seguinte, você imagina, se um procurador de justiça, como todos nós tomamos conhecimento, não está conseguindo viver com 24 mil reais líquido e um salário de 65 mil reais por mês, imagine um investigador, um soldado, um agente que recebe 3 mil e 500 reais líquidos em duas vezes. Então, o desespero bate as portas dos servidores da segurança pública. E o secretário de governo está longe, muito frio. Eu acho que, talvez, a origem do secretário, talvez, o afastamento dele, distante do povo, levou ele a tomar aquela decisão de embarrigar. Porque não existe negociação salarial, deputado Elegrilo. Não existe negociação onde você não conhece o índice. Imagine, nós esperarmos até setembro do ano que vem, o governo falou, eu assumo a responsabilidade de pagar a perda inflacionária. Quando chegar setembro de 2020, daqui a um ano, os servidores esperaram cinco anos e nove meses para ter a primeira parcela de reposição. E aí, o governo vira fala, olha, eu vou dar três por cento, cinco por cento. Qual garantia que nós temos que o governo fará uma recomposição com a primeira parcela justa? Nenhuma. Não existe negociação salarial onde você não conhece minimamente o índice e, muito menos, a primeira parcela daqui a um ano. Governador Romeu Zema, o secretário Bilac Pinto está distante da realidade. Governador Romeu Zema, o senhor tinha nesse deputado um deputado que estava pronto para ajudar. Pronto. E agora, o senhor tem nesse deputado um deputado que vai obstruir as matérias do governo. Esse recado é para o governador Romeu Zema e para o secretário de governo Bilac Pinto que demonstrou total falta de habilidade e sensibilidade com o servidor da segurança pública. Parabéns e obrigado, deputado Elegre. Olha, V. Exª disse muitas coisas importantes e nem se referiu e nem precisaria dizer que nós temos hoje da segurança pública 32 autoexterminos, pessoas que não aguentaram o endividamento, o parcelamento, fizeram com que eles fossem aos bancos, retirassem dinheiro para dar conta de sustentar sua família e seu lar, para não sair para a batalha campal e deixar mulher e filhos sem saber o que eles teriam para se alimentar. E vem um secretário que assumiu praticamente aí 10, 15 dias e joga um balde de água fria em todas as nossas reivindicações. Com a palavra o deputado Coronel Sandro. Muito obrigado, deputado Eli Grilo. quero parabenizar o deputado Sargento Rodrigues pela sua fala e vossa excelência também. Ontem realmente seria um dia para que nós todos saíssemos comemorando lá da reunião com o governo e foi uma decepção total. E se esse primeiro teste de negociação do secretário de governo, Bilac Pinto, eu não sei o teor da conversa que ele teve com o governador naquele momento em que se afastaram lá do local da reunião e que nós ficamos aguardando. Mas secretário, devo dizer uma coisa para o senhor, se o senhor disse para o governador pode deixar que eu seguro essa, não faça isso porque o senhor vai cair do cavalo. não faça isso, não faça porque mais de cinco anos que se completará em setembro que os servidores da segurança pública estão sem o reajuste. E quando a gente fala aqui da penúria e das dificuldades que os militares, investigadores, bombeiros, agentes sócio-educativos, agentes sócios, agentes penitenciários estão passando, não é só isso que deve chamar a atenção de quem tem que tomar uma decisão em relação a esse assunto que é o governador do estado. A gente bate na tecla aqui que segurança é acima de tudo uma forma de fazer com que o estado possa avançar no desenvolvimento econômico. Por que isso, deputado delegado Eli Grilo? Quando o fiscal da Receita tem que ir lá tomar uma medida mais dura, quem é que garante o poder de polícia dele? É o policial militar ou é o policial civil quando o agente da vigilância sanitária vai lá para exercer o seu poder de polícia? É o policial da segurança pública, seja ele militar ou civil. Então, nós estamos e garantimos a segurança de todos, inclusive daqueles que têm poder de polícia administrativa, mas não podem usar a força legal. Então, a segurança pública com os seus operadores é que usam essa força legal para proteger os demais prepostos do estado no exercício da sua função. Então, esse operador de segurança pública, ele tem que estar bem, bem remunerado, fisicamente bem, psicologicamente bem. Então, nós estamos aguardando, não podemos estar num processo de negociação sem que a gente saiba o índice, é o mínimo. Pode-se dizer, já nos comprometemos, o estado já se comprometeu em quatro anos, a gente vai fazer a reposição das perdas. Ótimo! Não temos que reclamar disso, só que lá na base nós temos um número grande de profissionais que querem saber o índice. E, por que setembro? Não pode antecipar para julho, para março, para janeiro? Então, sem luta não há conquista e nós estamos nessa e não vamos desistir. Fica aqui o meu registro, a minha indignação pelas mais de sete horas de negociação que não desencadeou e não chegou aonde nós queríamos, de forma negociada. A gente entende isso. Então, é isso. Concluindo, parabéns à Vossa Excelência pela manifestação e por ter participado lá na negociação conosco, igualmente ao deputado Sargento Rodrigues, aqui se faz presente, e ao deputado Bruno Engler. hoje se fazem presentes mais outros deputados estaduais e federais que estavam lá. Muito obrigado. Sr. Presidente, para encerrar, eu gostaria de mandar um pequeno recado. Se o secretário de governo, porque iniciou agora, queria mostrar o serviço ao governador do Estado, me desculpe, secretário, o senhor prestou um desserviço, porque nesse Estado o governo não aguenta uma paralisação da polícia civil, polícia militar e muito menos do sistema prisional e sócio-educativo, porque aí viraria o caos nesse Estado. Não aguenta. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Muito obrigado, deputado. David Grillo, com a palavra do deputado Carvas Pimenta. meu caro presidente, Antônio Carlos Arantes, senhoras deputadas aqui hoje, senhores, companheiros, deputados, imprensa, meu abraço aí à população de Minas Gerais que nos ouve na tarde dessa terça-feira. Senhor presidente, eu quero, inicialmente, hipotecar o meu apoio e a minha solidariedade aos deputados que me antecederam de uma maneira especial, deputado Eli Grillo, deputado Sargento Rodrigues, e o coronel Sandro que participaram desta importante reunião com o governo trazendo um assunto que é sério, que é grave, um assunto que tem uma história aqui na casa de muitos anos. A polícia militar, a polícia civil, eles precisam efetivamente de um tratamento especial, bem como todos os servidores do Estado na área da educação, na área da saúde, mas nós estamos falando aí de uma polícia correta, de uma polícia que tem um trabalho espetacular aqui no nosso Estado e que tem alcançado índices que realmente traz uma tranquilidade ao povo de Minas Gerais. Eu espero que o governo de Minas, o governador Romeu Zema, ele possa ter a sensibilidade de sentar com os policiais, com as lideranças, encontrar uma solução e, por fim, colocar um ponto final nessa história que já dura tantos anos. Passou-se o governo Fernando Pimentel sem sequer ouvir os funcionários do Estado de Minas Gerais, enganaram de uma maneira covarde o funcionalismo da educação, prometendo o que não tinham para dar, fazendo anúncios do que não podiam cumprir e foram quatro anos enrolando o funcionário do Estado e eis que agora o governador Zema pega essa batata quente nas suas mãos, essa bomba com estupim enchiando e eu espero que o governo de Minas possa dentro de prazo razoável, bastante razoável, resolver essas questões porque o funcionário de Minas trabalha, trabalha com amor, seja ele da educação, da saúde, da segurança em qualquer outro setor e ele precisa ter esse reconhecimento. Não é culpa do funcionário de Minas a situação em que nós estamos vivendo. Eu espero que Minas possa resolver essa questão da lei Candir, possa recuperar as suas finanças e possa apresentar um plano de governo porque até então nós estamos vendo apagar fogo aqui, apagar fogo ali, colocar pano quente ali e não há nada de concreto para que a gente possa ter aí uma esperança de que Minas venha dar a volta por cima e sair dessa lama, desse atoleiro, desse espinheiro que nós estamos vivendo e que nem os funcionários merecem, nem o povo de Minas também aguenta mais. Então fica aí o nosso ponto de vista, o nosso apoio aos servidores de Minas Gerais em todos os setores, mas a nossa solidariedade à polícia civil, à polícia militar, aos bombeiros, aos agentes penitenciários, aos servidores da segurança pública do nosso Estado. Mas eu quero, presidente, abordar um tema também que nos traz uma preocupação muito grande. O ministro do desenvolvimento regional, o senhor Gustavo Canuto, ele esteve em Montes Claros neste final de semana, início da semana, final da semana passada, juntamente com o governador Zema, prestigiando a Feira Nacional de Comércio e Serviço da Fênix, e uma feira fantástica que realmente mostra a pujância da indústria do comércio de Montes Claros do Norte de Minas. E nessa audiência pública em que estiveram presentes todos os deputados do Norte de Minas e da região, o ministro Gustavo Canuto veio anunciar algumas obras importantes e eu espero que essas obras elas não sejam frutos da presença do ministro, da empolgação do ministro, mas que sejam anúncios de obras que efetivamente estarão presentes e voltadas para o Norte de Minas. Primeira duplicação da BR-251, uma BR que liga Montes Claros até a Rio Bahia, pouco mais de 350 quilômetros e que transporta toda a economia, todo o volume de cargas do Nordeste brasileiro. Passa por essa BR-251, uma BR que foi construída há muitos anos, recebe apenas e de vez em quando obras de tapa-buraco, de melhoramentos, mas a obra de duplicação dessa BR, ela nunca foi anunciada da forma que foi. Então, nós queremos que as autoridades, e eu estou vendo aqui o deputado Gil Pereira, eu vou participar, te dar um tempo também, Gil, mas nós queremos que as autoridades, deputados federais, prefeitos, senadores, bancada nossa sair do Norte de Minas, bancada de Minas, ela possa passar ali por esse anúncio, porque nós vamos duplicar 251, é uma obra de quase dois bilhões de reais, seguramente, no mínimo, por baixo, porque ela vai, tem trechos importantes, muitas obras de arte, eu espero que essa obra, ela possa, Gil, fazer parte do calendário oficial do governo federal, e cabe a nós promover debates, e vamos ter que fazer esses debates, e pesquisar a fundo a origem desse anúncio, e a segurança desse anúncio. Anunciou também a construção do Anel Rodoviário de Montes Claros, uma obra também que a gente tem debatido muito, eu sei que muitos de nós aqui temos cobrado esse Anel Rodoviário, e a melhoria viária também da BR e de Montes Claros até o Porto de Léus, que vai trazer duplicações, benefícios, restaurações, e são obras estruturantes da região do norte de Minas. Então, eu quero manifestar o meu contentamento, mas também eu quero manifestar de que nós temos agora que fazer o dever de casa. Um debate aqui, um debate em Brasília, já tive com o deputado federal, delegado federal Marcelo de Freitas, e ele vai convidar nossa bancada para estar em Brasília, para a gente passar ali, porque não basta anunciar, nós queremos o anúncio, nós queremos também a segurança da construção dessas obras e da garantia dessas obras. Pois não, deputado Gil Pereira, eu permito a vossa excelência sua parte. Quero parabenizar. Deputado Gil, só um segundinho, por favor, queria cumprimentar as crianças do Centro de Acolhida Betânia. Meu criança, obrigado aí, localizado no bairro Betânia, em Belo Horizonte, obrigado pela visita. Tudo bom para vocês. Parabéns a professora e as crianças. Quero parabenizar o deputado Cássio Menda pelo seu pronunciamento e dizer que nós comungamos de todos esses benefícios e lutamos aqui da tribuna e na Brasília, na visita do governador, do ministro, do presidente da Codevasp. Eu fiquei muito seguro, deputado Cássio Menda, da questão do anel rodoviário, porque com essa Eco-135, eles são obrigados, como nós acertamos, a fazer os melhoramentos no Norte de Minas. Então, a primeira solicitação nossa foi complementar o anel norte de Montes Claros, porque é onde passa a BR-135, a 365 e a 251. E essa BR-251, embora esteve lá o ministro, mas eu acho que o governo federal pode privatizar. Eu acho que igual foi a 135. Eu acho que tirar do Tesouro, igual está o Tesouro aí, não tem dinheiro para as universidades federais, para os IFETs. Eu acho muito difícil se não for pela privatização. E também cobrei, esteve lá também o nosso novo presidente, que se chama Marcelo, da Codevasp, cobramos lá em Janaúba, tirando em Janaúba com ele. O termo daquela obra importante, que você muito bem conhece e trabalhou também por ela, é a questão do projeto Gurutuba. Já tem 35 milhões de gastos lá com a canalização e precisamos de mais 35 milhões para completar e para não desperdizar 40% da água, que já é pouca lá no Gurutuba. E, por final, a questão da barragemina que está aí, que também já falamos, tivemos por três vezes com o ministro Gustavo Canuto, e agora com o nosso presidente Marcelo da Codevasp, que eu fiquei conhecendo lá em Janaúba, eu também solicitei para que ele possa agilizar a licitação dessa importante barragem para o Norte de Minas e para Minas Gerais. Muito obrigado e parabéns pelo seu pronunciamento. Muito obrigado pela contribuição do seu aparte. E eu entendo, meu caro deputado Gil Pereira, que de anúncios, anúncios, não vou dizer mentirosos, mas anúncios que não se concretizam, nós já estamos cheios. O Norte de Minas, com relação às barragens, espera essa barragem de Jequitaí há tantos e tantos anos, e anuncia daqui, anuncia dali, ela não sai. O Gurutuba está aí do mesmo jeito. É preciso que essas autoridades se querem efetivamente o desenvolvimento e é um plano macro envolvendo o Norte de Minas, o Norte do Espírito Santo e os estados nordestinos. Se nós não tomarmos cuidado, se nós não ficarmos espertos, o pessoal lá do Norte, do Nordeste brasileiro, eles vão levar tudo, como sempre estão levando. Eles acham que o Norte de Minas faz parte da região do Sudeste, não precisa, são intrusos, estão querendo tudo e acaba nada indo lá para a nossa região. Então, nós vamos passar ali, porque eu quero cumprimentar o deputado federal, doutor Marcelo de Freitas, por essa iniciativa da gente ir à Brasília e ter, efetivamente, um anúncio. E outra coisa, outro fato importante que surgiu lá no Norte de Minas, a região, ela recebeu, o prefeito Humberto Souto recebeu uma comitiva dos chineses, eu pensei, quando falo comitiva, a gente acha que é uns três ou quatro, apareceram uns 40 chineses, e eles estão efetivamente querendo investir lá na região. O projeto lá da construção lá no Vale das Cancelas, desse grande projeto de exploração do minério de ferro, que vai construir um mineroduto ligando o Norte de Minas ao porto de Iléus, mas também eles anunciaram nessa exploração do ferro uma barragem de rejeitos. Escuta aqui o presidente da Comissão de Meio Ambiente falar que vão fazer uma barragem de rejeitos lá na região 80 vezes superior e maior do que a de Brumadinho, que causou essa confusão toda. Então a gente tem que escutar isso aqui, mas tomar as nossas providências. Eu quero trazer essa discussão aqui para dentro da casa. Nós não podemos, temos que aplaudir, serão bilhões de dólares que serão investidos, dezenas de centenas de milhares de empregos diretos e indiretos, mas eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Nós queremos o desenvolvimento do Norte de Minas, nós queremos que o ferro daquela região seja explorado, nós queremos que a geração de divisas, de lucros, de recursos, de empregos para a região, mas não pode ser às custas desse querer, sabe, dessa vontade que a gente tem do desenvolvimento. O senhor já participou também de vários debates, o Grupo Sam, eu também já participei, eu aplaudo, a princípio nós aplaudimos, mas nós vamos ficar com o pé na frente e um pé atrás, porque é necessário que tecnologias modernas sejam aplicadas e, pelo que eu ouvi de dizer, vão ser barragens de rejeitos do minério, como está acontecendo aí na região. Isto merece e tem que merecer uma discussão aprofundada, viu, Gil? Eu acho que nós não podemos querer simplesmente ficar empolgados, eufóricos, mas nós não vamos transformar o Vale das Cancelas, a região de Grão-Mogol, do norte de Minas, num novo palco, num novo cenário de um desastre premeditado lá do futuro. Eu acho que isso aí tem que ser discutido e Minas tem que ficar muito atenta a esse fato. A nossa legislação ambiental ela é muito rigorosa, ela é muito importante, eu vejo aqui pessoas importantes aí como o João Vitor, que é o presidente da comissão, um grande companheiro, estava aí presente, para que a gente possa trazer essa discussão aqui para dentro. Que venham os bilhões de dólares do governo da China, dos governos internacionais, mas que sejam acompanhados, sabe, de muito respeito à nossa legislação, de muito cuidado com o nosso povo e que não sejam cenas ou futuros cenários de situações dramáticas como aconteceu em Mariana, como aconteceu em Brumadinho. Então nós estamos com o olho aberto para o dinheiro da China, mas com outro olho aberto para a segurança da nossa região e dos empreendimentos que estarão chegando para o norte de Minas. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, se ele toma dois minutos para conversar com o menino, ele não me dá os dois minutos de volta. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra o deputado Nassauzense, deputado Bruno Engler. Boa tarde, senhor presidente, aqueles que nos acompanham das galerias, que acompanham pela TV Assembleia e deputados aqui presentes. Assim como os colegas que me antecederam, eu subo a essa tribuna hoje para falar da lamentável reunião que nós tivemos ontem com o governo de Minas para tratar da perda inflacionária dos servidores da segurança pública. Chegamos na cidade administrativa às 14 horas, eu, delegado Eligrilo, delegada Sheila, coronel Sandro, sargento Rodrigues, além de diversos presidentes de associações e diversos deputados federais, dentre eles subtenente Gonzaga, cabo Júnior Amaral, Charles Evangelista e bom, se eu não me engano tinha mais um. mas ficamos lá reunidos desde duas horas sem avançar em absolutamente nada na negociação com o governo. A primeira coisa que o governo fez foi tentar reduzir o índice de recomposição inflacionária de 28,83 para 23, ponto alguma coisa. Nós questionamos, dissemos que esse não era o índice, o governo voltou atrás e já classificou isso com uma grande vitória para nós, que nós tínhamos exatamente o que nós já tínhamos antes, mas que a gente já tinha conquistado muita coisa. depois, eu falei, eu falei, eu falei quase considerado, eu só não sei se esqueceu o meu. e aí disse para a gente que a gente já tinha conquistado muito, aí foram apresentar o cronograma de recomposição com a primeira parcela em setembro de 2020, a segunda em setembro de 2021, a terceira em setembro de 2022 e a quarta e última para 2023. Dividiu essa recomposição em quatro vezes numa data extremamente longe do que a gente precisa, porque em setembro do ano que vem já estarão completados cinco anos e nove meses de defasagem salarial e não apresentaram o percentual de quanto será pago em cada data. Quer dizer, se o governo quiser pagar dois por cento, três por cento na primeira e deixar o final para a última parcela que não é nem mais para o governo o Zema próximo, é para o que sucedeu o Zema, querem jogar no lombo do próximo governo. Uma proposta simplesmente ridícula. A gente disse que essa proposta era inaceitável, os secretários pegaram o helicóptero e foram conversar com o governador. Voltaram do encontro com o governador? Alguma melhoria? Não. Zero. Não conseguiram mudar uma vírgula do encontro com o governador. Aí eu me pergunto, o que adianta isso? Se o governador não consegue movimentar alguma coisa para ajudar a classe da segurança pública para atender cinco deputados estaduais que estavam ali presentes fazendo essa demanda? Por que o governo acha que não precisa dessa casa que tem tudo o que quer aqui? A gente já sabe. Isso aí acho que todos os parlamentares dessa casa sabem. Mas realmente, o pessoal para mostrar serviço, mostrar que está bem, jogar cinco deputados contra o governador, olha, se isso é um bom serviço eu imagino que seja de serviço. Lamentável, simplesmente lamentável o descaso com os servidores da segurança pública que nós observamos ontem. Mas, senhores que nos acompanham podem ter certeza, vai ter a resposta das forças de segurança pública. Nós estamos mobilizados para a manifestação do dia 19, às 14 horas, na cidade administrativa e vai ter a resposta aqui nessa casa também. O governador vai ter que começar a entender que quando cinco deputados saem daqui para levar uma demanda de segurança pública é porque essa demanda importa. não é porque nós estamos fazendo joguinhos políticos ou porque a gente quer arrancar dinheiro do governador, é porque realmente tem uma massa de servidores da segurança pública que precisa dessa recomposição porque está sofrendo e está sofrendo muito. Ao fim do dia, chegando em casa, mais uma notícia muito triste, recebemos a notícia de que um cabo da polícia militar foi assassinado em Ibirité. O cabo Sérgio Ricardo Silveira Cavalcante, 35 anos, assassinado, estava no carro com o irmão, a cunhada e um bebê. Os marginais de moto passaram, deram uma rajada de tiros e mataram o militar. não se preocuparam com as outras pessoas do carro, não se preocuparam ao menos com o bebê que, graças a Deus, sobreviveu apenas com escoriações. Mas o militar foi assassinado muito provavelmente em virtude da função, assim como muitos outros servidores da segurança pública têm um alvo apontado nas costas que está cheio de criminosos querendo matá-los por realizar o seu trabalho. É por isso que a gente cobra o respeito e cobra a valorização. E qual foi a nossa surpresa quando, numa notícia postada do lamentável assassinato desse policial, um servidor da Secretaria de Educação, professor Pablo Emanuel, comentou parabéns ao menino da moto, parabenizando o assassino. Ora, que ponto nós chegamos que um servidor da Secretaria da Educação, um professor, comemora o assassinato de um policial militar? Que absurdo é esse? Como a gente deixa uma pessoa dessa ensinar para as nossas crianças? É uma irresponsabilidade, é um desrespeito. Esse cidadão, graças ao excelente trabalho da polícia militar, foi preso por apologia ao crime e irá responder a processo. Mas eu espero do governo de Minas uma resposta firme. Eu espero que esse cidadão, além de responder criminalmente, seja exonerado, responda com a sua carreira. Nós não podemos admitir no nosso Estado que servidores comemorem a morte de um policial militar. É um escárnio com a nossa polícia, com aqueles que dão a vida para nos proteger e que estão sendo tão desvalorizados pelo governo. Muito obrigado. Obrigado, deputado Bruno Engler. Com a palavra o deputado Elismar Prado. Deputados, deputados, os que nos acompanham em casa da mesma forma, aproveito essa tribuna primeiramente para deixar meu apoio incondicional e restrito também a todos os servidores da Segurança Pública de Minas Gerais, sejam os policiais, sejam os agentes penitenciários, sócio-educativos, que estão já há um bom tempo reivindicando de maneira legítima melhores condições de trabalho, melhores condições de renda, que o pagamento seja feito em dia, que haja uma justa reposição e que o governo seja sensível. Então, quero deixar aqui publicamente a minha posição dessa tribuna de que sempre apoiamos a luta dos bravos servidores da Segurança Pública de Minas Gerais e também fazemos um apelo para que o governador ouça com mais sensibilidade todas as reivindicações que foram colocadas pela categoria e também dos representantes dessa casa que estão de maneira muito justa lutando bravamente em defesa dos servidores da Segurança Pública. Deixo aqui o meu apoio, bem como do deputado federal Alton Prado, que foi por duas vezes consecutivas deputado nessa casa e sempre muito combativo e firme na defesa de todos os interesses dos trabalhadores da Segurança Pública, que, afinal de contas, é uma questão muito sensível de grande relevância e interesse de toda a sociedade mineira. Nós ouvimos aqui, inclusive, presidente, algumas discussões, além dessa da Segurança Pública, questões muito sensíveis. Tenho aqui hoje uma notícia de uma decisão tomada ontem no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Dias Toffoli, que restabelece a cobrança da taxa de incêndio pelo governo de Minas Gerais. A gente sabe dessa discussão, ela já se arrasta há vários anos aqui no Estado de Minas Gerais. Na época, o governo do Estado criou o que foi chamado de tarifaço. O que é o tarifaço? O tarifaço, naquele momento, era uma série de medidas. Não só a taxa de incêndio foi proposta, não só para ser paga pelos comércios e indústrias, não. Era a taxa de incêndio, inclusive, para todas as residências, a taxa de incêndio residencial. Eu acho que é um verdadeiro absurdo. A população já tem o direito de ser atendida, já paga os seus impostos, já é brutalmente sacrificada, e o governo naquele período queria, além da taxa de incêndio para as indústrias, comércios, queria cobrar a taxa de incêndio para as residências. Então, eu lembro que eu participei na época nas ruas, fazendo os protestos, as manifestações. Aqui nessa casa, o deputado Welton Prado lutou bravamente e nós, através de todo aquele movimento e toda a pressão que foi feita, que causou um verdadeiro escândalo em toda a sociedade, que além da taxa de incêndio, o governo queria cobrar Cleitinho, imagine só, naquele tarifácio daquela época, o governo queria cobrar a taxa de incêndio para as residências, queria cobrar até para um cidadão fazer um simples boletim de ocorrência, queria cobrar uma taxa do cidadão, foi o chamado tarifácio. Então, nós lutamos naquela época e quero parabenizar o deputado Elton Prado, nós conseguimos impedir a cobrança da taxa de incêndio para as residências, porém, no entanto, ficou estabelecida a cobrança para o comércio e a indústria. O problema é que houve, no decorrer de todo esse processo, um desvio dos recursos arrecadados, advindos, da cobrança da taxa de incêndio, que foi criada justamente para fazer a manutenção dos serviços do Corpo de Bombeiros, que a gente sabe que se encontra em situação realmente muito sensível. Eu acompanho boa parte das unidades do Corpo de Bombeiros, eles se encontram com muita dificuldade para poder manter o seu trabalho. A questão das unidades de resgate, por exemplo, lá em Uberlândia, nós conseguimos no mandato passado uma unidade de resgate, juntamente com outros deputados, mais quatro, foram novas, cinco novas unidades de resgate, porque simplesmente a população não estava sendo atendida. O bombeiro ia realizar uma ocorrência, enquanto tinha outra, em outra localidade, e não havia como deslocar uma unidade para fazer o atendimento. Conseguimos melhorar as condições do Corpo de Bombeiros lá de Uberlândia naquele momento, mas hoje se encontra novamente em situação muito séria. O governo simplesmente desvia os recursos que foram criados para atender e estruturar melhor o Corpo de Bombeiros em todo o Estado, e simplesmente esse dinheiro é desviado para outras ações. É lamentável, porque quando se cria uma taxa, ela tem que estar necessariamente vinculada, ou seja, condicionada à prestação de um serviço. Objetivamente isso, ela tem que estar vinculada à prestação de um serviço. Então, é totalmente, na nossa opinião, inconstitucional, haja visto que, na época, uma série de ações e representações foram colocadas, inclusive nós apresentamos, também, junto ao Ministério Público de Minas Gerais, e existe até uma decisão do Tribunal de Justiça que impede a cobrança da taxa por entender que é uma cobrança indevida, inconstitucional, ilegal. Mas, lamentavelmente, é aí, numa decisão liminar, o Supremo Tribunal Federal, ontem, suspendeu os efeitos em cima de uma, inclusive, um questionamento feito pela OAB, pelos empresários, entidades representativas de classe, uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, restabelecendo, isso foi provocado pelo governo do Estado, o governo de Minas, que solicitou, impetrou, e conseguiu essa decisão liminar, restabelecendo a cobrança da taxa de incêndio em Minas Gerais. Eu acho lamentável, porque é um sinal que a gente está tendo, através de muitos outros aqui, que não vai bem esse governo, se mostrando muito insensível, nós lutamos aqui, inclusive, com o apoiamento de grande parte dos deputados, em defesa da escola em tempo integral, e nós denunciamos aqui retirada de recursos de programas importantes de saúde, de educação, enfim, agora, os servidores da segurança pública encontram imensas dificuldades em fazer uma discussão séria com o governo, negociando aí direitos, que é de interesse de toda a sociedade, que as forças de segurança do Estado tenham realmente as condições de fazer bem o seu trabalho, que sejam respeitados, digo aqui, os agentes sócio-educativos, os agentes penitenciários, bem como os policiais, que se encontram nesse momento com extrema dificuldade, e nós fazemos o apelo aqui, e quero deixar registrado aqui, é lamentável, no momento de crise que a população está sendo sacrificada, ninguém aguenta pagar mais impostos, o governo de Minas vai à justiça para restabelecer, para mudar uma decisão já anteriormente tomada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, recorrendo ao Supremo Tribunal para poder cobrar a taxa de incêndio de Minas Gerais, sacrificando ainda mais os empresários, a classe produtiva, que realmente nós entendemos que é inconstitucional, porque simplesmente os recursos da taxa de incêndio estão sendo simplesmente desviados e não são utilizados para poder estruturar as unidades do Corpo de Bombeiros em Minas Gerais. Então, quero deixar registrado aqui, espero que haja, como é uma decisão liminar, uma mudança nessa decisão. Uma parte ao deputado. Deputado Elismar, quero te cumprimentar pelo tema que o senhor traz a essa tribuna e destacar três coisas complementares dentro do que o senhor está dizendo. Primeiro que o senhor tem razão, a taxa de incêndio aqui em Minas Gerais, ela não é utilizada para combater o incêndio, o dinheiro vai para o caixa único para tampar buraco do governo. A mesma coisa acontece na taxa de fiscalização minerária, que foi aprovada aqui por essa casa no ano de 2011. Quer dinheiro utilizado para fiscalizar a mineração, mas que deveria ir para lá, no entanto, não vai, também vai para o caixa único. E a questão das barragens, da fiscalização, a mineração predatória no Estado, as minerações clandestinas no Estado, essa fiscalização também não é feita, porque esse dinheiro que deveria ir para essa fiscalização não é utilizado. Seriam aproximadamente 300 milhões de reais por ano. E a mesma coisa, deputado Elismar, está acontecendo também no que diz respeito à água no Estado de Minas Gerais. O governo do Estado cobra uma taxa de esgoto de todo mundo que tem conta de água. A taxa de esgoto supera os 90% do que você paga de água. Primeiro que isso já é um absurdo por si só. Vamos pegar o caso, por exemplo, deputado Antônio Carlos Arantes, o senhor que é um homem do campo, o senhor que é um homem que vive de perto a realidade do produtor rural. O produtor rural que usa a água da Copasa para o seu plantio, para irrigação, essa água gera esgoto? Está sendo utilizada ali para o plantio. não gera esgoto. Então, por que ele tem que pagar 90% de taxa de esgoto em cima dessa água? É mais um caso de sobretaxa criada pelo governo do Estado para onerar e sacrificar o cidadão e que tem o seu desvio de finalidade. Aliás, nós temos casos aqui no Estado de Minas Gerais como o que eu visitei em Carmo do Rio Claro, onde o governo do Estado cobra do cidadão taxa de esgoto via Copasa e joga ele, governo do Estado o esgoto a céu aberto porque não dá tratamento no esgoto. Então, é só mais uma de muitas maneiras que o Estado tem de nos sobretaxar, de nos cobrar abusivamente impostos no Estado de Minas Gerais. Um, taxa de esgoto. Dois, taxa de incêndio. E três, a taxa de fiscalização minerária, que nenhuma das três são usadas para sua finalidade no Estado de Minas Gerais. Obrigado, João Vítor Xavier. Espero que o governo de Minas não tenha intenção de fazer aí a reedição do tarifácio. Tão combatido aqui nessa casa. Nós conseguimos evitar a cobrança de impostos absurdos. Como eu já disse aqui e repito, naquele pacote do tarifácio estava até a cobrança pelo boletim de ocorrência. A pessoa vai lavrar um boletim de ocorrência e solicitar à Polícia Militar ter que pagar uma taxa para obter o boletim de ocorrência. Da mesma forma, naquele pacote do tarifácio que iria obrigar toda a população, inclusive as residências, de pagarem a taxa de incêndio, que já é um direito da população que paga os seus impostos, repito, que já é muito sacrificada e que realmente é uma situação lamentável e eu quero aqui fazer novamente, deixar a nossa denúncia aqui, o nosso meu lamento, que o governo de Minas entrou com esse pedido de liminar junto ao Supremo Tribunal Federal para conseguir restabelecer a cobrança da taxa de incêndio no Estado de Minas Gerais. Espero que o governo possa ser sensível, sim, ao corpo de bombeiros que precisa de melhores condições de trabalho, que estão sacrificados, que estão com a frota, por exemplo, sucateada em boa parte das unidades no Estado de Minas Gerais, mais que os recursos que foram criados, que foram arrecadados com a taxa de incêndio e a justificativa era justamente equipar o nosso corpo de bombeiros, simplesmente os recursos são desviados. Então, eu lamento essa decisão do Supremo Tribunal Federal, eu acho que não foi razoável e eu espero que a gente possa ficar cada vez mais vigilantes aqui e atentos para que a gente não veja em Minas Gerais uma intenção de um novo tarifácio. Eu acho que a população, principalmente o povo pobre, trabalhador, não aguenta mais, não aguenta mais. Pagamos a mais alta carga tributária do país. Em serviços essenciais como energia elétrica, 30% de ICMS, mais a cobrança por dentro, que a gente paga imposto sobre o imposto, o que ultrapassa 40% da conta. Então, estamos muito preocupados de fato com isso e o governo ainda mais nesse momento, que está convicto de aderir ao regime de recuperação fiscal do governo federal. É uma imposição, eu acho que uma crueldade, porque, para fazer essa adesão, o governo vai cobrar uma conta muito cara da população. E dos servidores também, não só da segurança pública, da educação, que já estão muito sacrificados também, a gente não pode admitir retrocesso, a população não pode pagar a conta dessa crise. Precisamos encontrar outros meios e não cortar programas essenciais, nem aumentar impostos, tarifa, e a gente precisa estar muito atento aqui. Inclusive, no pedido do governo, já conclui o presidente, que deseja tirar aí o mecanismo da nossa Constituição do Estado que garante a participação popular. O governo quer simplesmente excluir a população do processo de decisões do Estado, alterando a nossa Constituição para que a gente não tenha a figura da possibilidade de fazer a consulta pública. Isso é lamentável, porque, através disso, o governo faz as privatizações, simplesmente deixando a população totalmente fora das decisões. Então, quero aqui lamentar e dizer que a gente vai estar vigilante com relação a todos esses assuntos. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Elismar Prado. Com a palavra, deputado Coitinho Azevedo. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a toda população presente, boa tarde a servidores dessa casa, deputados e deputadas. Fique à vontade, Neoraldino. Obrigado, deputado Coitinho, pela parte concedida. Eu só queria trazer aqui a discussão e a atualização uma colocação aqui muito bem feita pelo deputado João Vitor Xavier em relação à taxa de recursos minerária recolhida pelo Estado. Desde o início desse mandato, nós também temos conversado com o governo, deputado João Vitor, para que, e no Assembleia fiscaliza, nós conversamos com o secretário da Fazenda, o secretário Gustavo, para cobrar a aplicação legal da taxa de recursos minerários. E, ao deputado João Vitor, nós tivemos duas reuniões no governo e saiu de lá um acordo para que a taxa de recursos minerários seja aplicada de acordo com a legislação aprovada nessa casa. O deputado João Vitor tem toda a razão quando ele fala aqui. Foram aproximadamente 350 milhões recolhidos no ano passado e somente 80 destinados a atividade a fortalecer o poder de polícia do Cisema. Então, é muito importante que esse acordo seja assinado. Nós estávamos, o deputado João Vitor, com o mandato de segurança coletivo pronto e eu apresentei ao secretário, mostrei a ele o mandato de segurança que estava pronto a ser apresentado na Justiça e o secretário nós entramos em acordo para que esses recursos sejam revertidos. E brevemente nós estaremos assinando, hoje conversei com o presidente da Assembleia, deputado Agostinho, para que essa assinatura ocorra na Assembleia Legislativa visto que grande parte dos deputados já estão trabalhando para que estavam trabalhando para que esse retorno fortalecesse o poder de polícia nosso. Uma outra coisa que eu quero dizer deputado Cleitinho e aí é muito importante que aqui a Assembleia nós façamos justiça aqui. É muito justa essa luta para o reconhecimento o fortalecimento dos profissionais da área da segurança pública. Eu apoio a iniciativa dos parlamentares mas é imprescindível que nós tenhamos aqui ações relativas a outras categorias que estão sendo esquecidas dentro do governo do Estado há muito tempo. Eu vou trazer aqui uma realidade em relação aos servidores do meio ambiente do Estado de Minas Gerais. São apenas 1.500 servidores mas há quanto tempo esses servidores não têm os seus salários atualizados? Cadê o plano de cargos e salários acordo feito com o governo para encerrar a greve lá no passado que está para ser aprovada e ser apresentada para essa casa aqui? São servidores deputado Cleitinho que estão sofrendo todo mundo sabe a deficiência que hoje tem no quadro de servidores do SISEMA e são eles sempre deputado nosso presidente está aqui deputado Arantes sempre quando a corda aperta em cima deles que o poder executivo vai não tem que liberar isso aqui tem que aprovar isso aqui e eles com toda a competência a técnica eles vão lá e fazem tudo para que o nosso desenvolvimento aconteça de forma sustentável então é necessário que haja reconhecimento nós estaremos aqui lutando para que esses servidores também sejam reconhecidos nas suas justas remunerações que estão defasadas há muito tempo muito obrigado deputado Cleitinho agradeço então eu queria começar minha fala de hoje aqui dando um recado para alguns deputados que ficam falando mal de mim pelas costas para tomar remédio para calmante que até o ano que vem vai ter que me aturar aqui depois de 2021 eu não sei mais porque o ano que vem pode acontecer muita coisa na minha vida mas até 2020 vocês vão ter que me aturar aqui engolir seco mesmo porque eu vim aqui para falar a verdade e o mais importante respeitando todo mundo aqui eu jamais falei mal de ninguém aqui jamais critiquei alguém aqui eu jamais vim aqui para brigar pelo contrário eu vim aqui para somar e para ajudar então aqui parece que você tem que fazer igual no walker do Michael Jackson tem que sair dançando uma walker de frente porque de costas já sai falando mal da gente já e eu tenho isso aí eu precisava de falar eu falo na frente eu não falo nas costas não e queria começar meu pronunciamento agora aqui humildemente para chamar a atenção aqui dos três poderes tanto o judiciário o legislativo e também o executivo que a gente precisa passar por uma reflexão a gente precisa conscientizar e a gente precisa dar uma resposta para a sociedade a gente está falando aí de salário de servidores atrasado a gente está falando aí de corte na educação a gente está falando de pessoas que ficam na fila do SUS esperando uma operação esperando um tratamento e nada se resolve enquanto os três poderes continuam tudo do jeito que está tem procurador aqui de Minas Gerais falando que 24 mil reais é um miserê então assim é uma afronta ao povo brasileiro eu acho que está na hora dessa casa eu acho que está na hora das outras assembleias o congresso tanto Câmara Municipal começar a dar resposta para a sociedade é a mesma coisa de um pai de família que tem uma renda mensal de 5 mil reais e ele pega e a renda dele cai para 2.500 quando ele tinha aquela renda de 5 mil todo final de semana ele saia com a família dele para ir para o restaurante para ir para o shopping a partir do momento que aquela renda dele caiu ele teve que cortar algumas coisas é igual essa casa aqui é igual o judiciário e é igual o executivo que precisa fazer então eu estou fazendo a pega aqui a PEC do Miserê que é a PEC para cortar os penduricalhos não tem nada demais eu não estou aqui fazendo afronta a ninguém eu não estou aqui para brigar com ninguém eu estou aqui para lutar pelo povo e estou aqui para ir para cima do sistema mesmo que não é nada contra ninguém nada contra nenhum poder mas que os poderes precisam dar bom exemplo agora os poderes precisam a gente está falando de um país quebrado a gente está falando de um país que não consegue pagar o professor em dia então como é que ainda a gente vai ter auxílio mudança auxílio moradia auxílio creche para judiciário auxílio saúde auxílio livre de 12 mil reais para judiciário esse próprio procurador que falou que o salário dele é o Miserê de 23 mil reais e o tanto que ele não pega de primeiro recalho só no mês ele recebeu 200 mil reais então está tudo errado nesse país aqui sabe a gente precisa cortar da própria carne então esse projeto aqui essa PEC é para que eu peço humildemente que eu vou até pedir meu assessor para passar em cada gabinete para pegar assinatura mas eu acho que cada deputado que tiver consciência e responsabilidade pela vida pública não vai precisar nem de eu pedir meu assessor para ela passar não olha se eu tiver consciência de saber que a gente precisa dar bom exemplo ele mesmo vai pedir para assinar essa PEC aqui que eu acho que essa casa todos os poderes precisam começar a dar um bom exemplo os poderes precisam entender que a gente tem que usar o poder é com sabedoria humildade e principalmente para servir então deixa esse recado aqui para essa casa que essa PEC ela é bem simples para cortar os pendurricados é para cortar os auxílios necessários a gente aqui como deputado a gente acaba de entrar no mandato a gente nem trabalhou já cai na conta da gente 18 mil reais está errado isso aí gente sabe um trabalhador quando ele começa a trabalhar ele tem que trabalhar um mês para receber a gente recebe na hora que a gente entra recebe depois do final do mandato e o pior de tudo se você reeleger você ganha mais uma vez está errado está errado isso então é só uma questão de consciência eu vim aqui para essa casa para poder conscientizar para poder alertar algumas situações e a gente precisa dar uma resposta para a sociedade sabe tem que passar reforma da previdência tem que passar isso mas a maior reforma que a gente tem que passar nesse país aqui é uma reforma política e reforma de consciência então está aqui o recado e como eu disse vou pedir meu assessor para ir em cada gabinete respeito a opinião de cada um mas espero que respeite a minha também eu acho que cada deputado que tiver a consciência cada político no Brasil tiver a consciência que a gente precisa dar bom exemplo vá assinar essa PEC aqui ô senhor presidente as minhas falas na tarde de hoje muito obrigado só uma parte fica à vontade fica à vontade só para deixar claro também deputado Leitinho nem todos os deputados recebem 18 mil nos primeiros dias que chegam aqui muitos abriram mão eu abri mão por exemplo eu não recebi não recebi décimo quarto não recebi auxílio mudança eu abri mão no meu mandato como abri mão a partir do primeiro dia do meu primeiro mandato como deputado do auxílio moradia eu moro em Belo Horizonte eu tenho casa aqui em Belo Horizonte e abri mão no primeiro dia do meu mandato então essa é uma prática que muitos deputados tem aqui na casa já há alguns anos posso citar o caso do deputado André Quintão que sei que sempre teve essa postura como deputado votado aqui deputado João Leite deputado Alencar e outros deputados como eu também eu tenho três mandatos estou no meu terceiro mandato aqui na casa e no meu primeiro dia como deputado no meu primeiro mandato muito antes disso inclusive virar tema de debate nacional não era uma coisa discutida não era uma pauta de preocupação da sociedade àquela época eu abri mão naquele momento do auxílio moradia como também abri mão de receber o tal do auxílio mudança na transição do mandato também não recebi e queria aproveitar a oportunidade de fazer uma parte a fala de vossa excelência deputado destacar uma questão muito importante do seu trabalho eu tenho visto os vídeos que o senhor tem feito pelo interior de Minas Gerais vídeo com ambulância que estava sem entregar vídeo com remédio que estava sem entregar vídeo com minha casa minha vida que não foi entregue e vi inclusive o senhor respondendo algumas pessoas que te questionavam sobre esses vídeos eu quero dizer que seus vídeos são muito importantes quero dizer da importância disso essa é a essência do parlamento o senhor despertou em mim por exemplo que estou no meu terceiro mandato a necessidade de me preocupar com isso recentemente eu tive em Uberaba e passei a margem da rodovia no Minha Casa Minha Vida abandonado e que me foi apresentado o deputado Bosco que é ali da região por um amigo que dirigiu o carro e que me apresentava a região e no momento que ele me apresentou aquilo eu lembrei de vossa excelência e do seu trabalho e me chamou a atenção porque esse é o papel do parlamentar essa essência do parlamento e acho que quando o senhor traz essa contribuição dessa incisividade dessa cobrança desse espírito de arrombar a porta nesse tipo de questão é extremamente importante para todos nós porque nós todos nos acostumamos com esse tipo de absurdo muitas vezes com normalidade e essa é uma verdade que tem que ser dita isso não pode ser tratado com normalidade porque isso não é normal é dinheiro público que está sendo ali perdido que está sendo desperdiçado dinheiro de todos os cidadãos dos 853 municípios de Minas Gerais de todos os contribuintes de todos os pagadores de impostos do Estado então quero dizer que é uma contribuição muito importante muito efetiva e que está contribuindo para a mudança de visão de todo o parlamento a respeito dessa questão o senhor presta um grande serviço para o parlamento de Minas Gerais quando discute essa questão de obras não entregues de carros em estoque de remédios no depósito é uma contribuição muito importante e o senhor ajuda a mudar a consciência do eleitor mas também do parlamento é uma contribuição que eu queria registrar muito importante feita pelo deputado Pleitinho João, muito obrigado deixar bem claro gente que eu respeito cada um que usa não tem nada contra quem usa não só que como o João disse há 20 anos atrás quando a população não questionava isso é porque como eu falei da família João aquela família que está com recurso maior quando o recurso dela diminui alguma coisa tem que cortar da própria carne então acho que a gente tem que dar bom exemplo aqui também poder cortar da própria carne mas deixar bem claro que eu não estou aqui generalizando quem usa ou deixa de usar não como eu entrei no primeiro meu primeiro dia de mandato eu botei na minha cabeça e na minha consciência que eu não deveria usar que o salário que eu ganho hoje dava para mim pagar um aluguel aqui para mim aqui e esse auxílio mudança que a gente fala eu acho que para mim na minha humilde opinião é errado porque um trabalhador para ele receber o salário dele ele recebe quando ele trabalha e já cai na nossa conta um valor que a gente nem trabalhou mas eu deixo bem claro que eu respeito quem usa eu só não uso só que não adianta nada João eu não usar e não propor nada aqui alguma coisa eu tenho que propor não adianta só falar que eu não vou usar e não tomar alguma atitude aqui eu tenho respeito por vários parlamentares você é um desses o Alencar é um que me ensina todo dia um pouquinho de política aqui me ensina como é que tem que ser um parlamento ele é um que já levantou essa bandeira Deus quando ele era vereador eu acho que a gente tem que continuar levantando essa bandeira eu posso até não conseguir mas eu acho que eu tenho que me esforçar tenho que tentar e eu fico muito feliz de ouvir de vossa excelência que você nunca usou que o primeiro que vai assinar vai ser você eu vou descer agora para você assinar você é o Alencar também meu paizinho querido vou te pedir benção viu Alencar obrigado gente muito obrigado deputado Cleitinho esgotado o prazo destinado à primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comunicação da comissão parlamentar de inquérito da barraia de brumadinho informando a conclusão dos seus trabalhos encaminhando o relatório final ciente publique-se a mesa a mesa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais no uso de suas atribuições e conferem no artigo 74 inciso primeiro do artigo 79 do artigo 114 do regimento interno e considerando as proposições da tragédia socioambiental decorrente do rompimento da barragem do córreo do feijão no município de Brumadinho ocorrido em 25 de janeiro de 2019 bem com seus efeitos que se estenderão por longo prazo a necessidade de se acompanhar a efetividade das medidas de reparação dos danos causados pela tragédia e de indenização das vítimas e de suas famílias a apresentação do relatório final da comissão parlamentar de inquérito da barragem de Brumadinho que conclui por diversas recomendações entre elas quais a necessidade da criação de uma instância para acompanhamento do desdobramento dessas recomendações o disposto no artigo 316 do regimento interno que previa nos casos de omissos o presidente da Assembleia aplicará o regimento interno da Câmara dos Deputados a previsão do regimento interno da Câmara dos Deputados de criação por seu presidente do grupo de trabalho constituído por parlamentares para estudo ou acompanhamento de alguma matéria ou temática relevante e para o aperfeiçoamento do processo legislativo e administrativo a deliberação número 2703 de 1º de abril de 2019 da mesa da Assembleia que estabeleceu como uma das prioridades para a implementação do direcionamento estratégico da Assembleia Legislativa no biene de 1º de fevereiro de 2019 a 1º de fevereiro de 2021 o fortalecimento das ações de fiscalização do poder legislativo quando a atuação do poder executivo na execução do orçamento e na implementação de políticas públicas o artigo primeiro fica instituído o grupo de trabalho da barragem de Brumadinho para acompanhar a implementação e a efetividade das recomendações apresentadas no relatório final da comissão parlamentar de inquérito CPI da barragem de Brumadinho aprovado em 12 de outubro de 2019 parágrafo único o grupo de trabalho de que trata esta decisão será composto por sete membros a seguir designados deputados Gustavo Aladares Sargento Rodrigues André Quintão Beatriz Serqueira Cássio Soares do Eico Franco e Noraldino Júnior as atividades do grupo de trabalho de que se trata esta decisão serão concluídas até o final do mandato da mesa eleita para o bienio 2019 e 2020 ou até que o grupo atinja sua finalidade caso em que seja dissolvido por meio da decisão da mesa parágrafo único o prazo previsto no capítulo poderá ser prorrogado por tempo determinado até o final da 19ª legislatura mediante decisão da mesa artigo terceiro compete ao grupo de trabalho de que se trata esta decisão primeiro exerceu acompanhamento e a fiscalização da execução das ações recomendadas pelo relatório final da CPI da Barraia de Brumadinho garantindo a publicidade de suas atividades segundo acompanhar as ações de reparação social econômica e ambiental executadas pelo poder público pela iniciativa privada e por entidades sociais terceiro convidar autoridades dos demais poderes famílias atingidas e entidades e movimentos sociais que atuam na defesa dos direitos dos atingidos para participarem das atividades do grupo quarto solicitar as comissões permanentes da assembleia legislativa a aprovação de pedido de informações e de providências audiências públicas reuniões com convidados e visitas até que permitam o acompanhamento dos desdobramentos das recomendações apresentadas no relatório final da CPI da Barraia de Brumadinho artigo quarto a coordenação do grupo de trabalho de que se trata esta decisão será exercida pelo deputado André Quintão artigo quinto compete ao coordenador do grupo do trabalho de que trata esta decisão mediante consulta aos demais membros determinar as normas de seu funcionamento e fixar dia e hora para realizações das comissões artigo sexto o grupo de trabalho da Barraia de Brumadinho apresentará à mesa da Assembleia relatório ao final de suas atividades artigo sétimo esta decisão entra em vigor na data de sua publicação sala de reuniões da mesa da Assembleia 17 de setembro de 2019 deputado Agostinho presidente deputado Antônio Carlos Arantes primeiro vice-presidente deputado Cristiana Silveira segundo vice-presidente deputado Armin Santiago terceiro secretária Estão de ordem presidente comunicação só um minutinho por favor comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do regimento interno nos requerimentos números 2.770 e 2.771 de 2019 da comissão de transporte 2.772 2.773 2.789 2.790 2.792 2.793 2019 da comissão de segurança pública 2.777 e 2.791 2019 da comissão de direitos humanos 2.786 a 2.788 2019 da comissão de direitos da mulher 2.801 e 2.802 2019 da comissão de esporte 2.803 2019 da comissão de prevenção e combate às drogas 2.818 2019 da comissão de cultura 2.830 2.832 2019 da comissão de administração pública publique-se para fins do artigo 104 do regimento interno as comunicações as comissões permanentes permanentes comunicam apreciação conclusiva da matéria das seguintes reuniões comissão da pessoa com deficiência reunião ordinária 10 do 9 2019 comissão de cultura e de minhas energia reuniões ordinárias de 11 do 9 2019 comissão de segurança pública reunião extraordinária de 11 do 9 2019 reunião ordinária de 17 do 9 2019 e comissão de lei da mulher e do meio e de meio ambiente reuniões ordinárias 12 do 9 2019 ciente publicis deputado João Vitor só um minutinho por favor que ainda tem alguns projetos aqui rapidinho requerimento sujeito despacho do presidente requerimento ordinário número 669 do 9 deputado do Zé Guilherme e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear as entidades que representam os surdos pelo dia mundial da língua de sinais pelo dia nacional do surdo pelo dia internacional do surdo e principalmente por todo o trabalho realizado em prol dos surdos a presidente defera o requerimento de conformidade com o inciso 21º artigo 232 do regimento interno regimento ordinário requerimento ordinário número 673 número 673 de 2019 deputado Alencar da Silveira Júnior solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 1129 de 2015 que aguarda aparecer em comissão requerimento ordinário número 672 de 2019 deputado Douglas Meves solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 3529 de 2016 que se encontra cumprindo o prazo para recurso após receber parecer PVA inconstitucionalidade a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do regimento interno requerimento ordinário número 673 de 2019 do deputado Cássio Soares solicitando desarquivamento do projeto de lei número 5491 2018 a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 322 do artigo 232 do regimento interno a presidência informa ao plenário que com a retirada de tramitação do projeto de lei número 1129 de 2015 do deputado da Vincar da Silveira Júnior o projeto de lei número 4385 de 2017 do mesmo deputado passa a tramitar nos termos de decisão normativa da presidência número 23 assim sendo a presidência nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno encaminha o projeto de lei número 4385 de 2019 as comissões de justiça e de transporte para aparecer votação de requerimento número 556 de 2019 da comissão de educação em que requer que seja encaminhado a secretaria de estado da educação pedindo informações sobre o palacete Santa Mafalda localizado em Juiz de Fora onde funcionava a escola estadual Delfim Moreira também conhecida como escola central edificando em que fase se encontra e a reforma e revitalização da edificação tombada como patrimônio histórico municipal a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação do requerimento as deputadas e os deputados que eu aprovam e as reuniões como se encontram aprovadas votação de requerimento número 630 de 2019 da comissão de prevenção e combate às drogas que requer que seja encaminhada a subsecretaria de políticas sobre drogas e da Secretaria de Estado de Segurança Pública pedindo informações sobre os repas e recursos para as comunidades terapêuticas feitas nos últimos cinco anos a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento da forma substitutiva número 1 que apresenta em votação substitutiva número 1 as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovadas votação de requerimento número 757 da comissão de saúde que requer que seja encaminhada ao secretário de Estado de Saúde pedido informações sobre o valor investido pelo Estado para a construção do Hospital Regional de Juiz de Fora a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação o requerimento os deputados e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado votação de requerimento número 803 de 2019 da comissão de direitos humanos em que requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Agricultura Pecuária e Abastecimento e a Secretaria de Exercícios e a Secretaria em Exercício da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário pedido de informações sobre o andamento dos processos de regularização fundiária dos povos indígenas Tuxá e Buritzeiro em Buritzeiro e Purapora a mesa da Assembleia opina pela aprovação dos requerimentos com a emenda número 1 que apresenta em votação o requerimento salvo emenda aos deputados e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram em votação aprovado em votação emenda número 1 comparecer pela aprovação aos deputados e os deputados que aprovam como se encontram aprovado votação de requerimento número 905 2019 da Comissão de Segurança Pública em que requer que seja encaminhada ao Secretário de Estado da Administração Prisional em exercício ao Secretário de Estado de Segurança Pública pedido informações sobre a quantidade de demissões e contratações de agentes penitenciários ocorridos no Estado em 2018 e 2019 e a existência de previsão de nomeações de concursados para o próximo período dentre outras informações a mesa da Assembleia Alpina pela aprovação do requerimento com a emenda número 1 que apresenta em votação o requerimento salvo emenda as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado em votação emenda número 1 comparecer pela aprovação as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado votação de requerimento número 1341 de 2019 da deputada Beatriz Serqueira em que requer que seja encaminhada ao secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento sustentável pedindo informações sobre o andamento do procedimento de licenciamento ambiental para a realização da obra de asfaltamento dos trechos da rodovia 280 no município de Paulo Acândido ao trevo de Divinésia são 14 quilômetros e de município de Dores do Curvo ao município do Alto Rio 12 mais 26 quilômetros a mesa da Assembleia à opinião de aprovação do requerimento em votação do requerimento aos deputados e aos deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado votação de requerimento número 1395 de 2019 da Comissão de Cultura que requer que seja encaminhada ao secretário de Estado da Cultura e pedir informações sobre informações consubstanciadas na relação dos projetos beneficiários com a lei de incentivo à cultura nos exercícios de 2015 a 2018 com discriminação das pessoas jurídicas e físicas autoras dos projetos do valor liberado para cada projeto e das empresas financiadoras a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma de substrutivo número 1 que apresenta em votação substrutivo número 1 as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados votação de requerimento número 2.305 de 2019 da comissão do trabalho em que requer que seja encaminhada ao secretário de Estado do governo pedindo informações sobre as medidas adotadas pelo Estado para garantir a compensação com as perdas da lei candier em votação e requerimento aos deputados e aos deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados com a palavra deputado João Vitor Xavier presidente o assunto que me traz ao plenário nesse momento é uma notícia fortemente divulgada pela imprensa mineira deputado Carlos Pimenta tratou desse assunto aqui agora há pouco e conversava com o deputado André Quintão que foi o relator da CPI no Estado de Minas Gerais me assusta muito quando eu pego o noticiário da imprensa e leio que podemos ter uma barragem construída no norte de Minas com 800 milhões de metros cúbicos de rejeitos gente nós estamos falando de uma coisa quase 100 vezes maior do que foi Brumadinho e aí eu pergunto o que o governo do Estado fez com a lei que nós aprovamos nessa casa o projeto Mar de Lama Nunca Mais que foi construído pela sociedade civil com participação do Ibama no Estado de Minas Gerais de mais de 50 ONGs do Ministério Público do Estado de Minas Gerais votado e aprovado por unanimidade pelos deputados dessa casa foi apenas um jogo de cena deputado André Quintão foi apenas um teatro e agradeço a vossa excelência por ter colocado no relatório final da CPI a necessidade urgente de regulamentação dessa lei por parte do governo do Estado porque com a lei regulamentada uma barragem dessa não será construída no Estado de Minas Gerais e nós não podemos aceitar que seja construída porque é ruim para o Estado de Minas Gerais é ruim para o Brasil como um país ter uma barragem desse porte se os jineses querem vir aqui investir em mineração no Norte de Minas que sejam bem-vindos mas que o façam com o que há de melhor em tecnologia no mundo hoje não é necessário mais que tenham as malditas barragens de rejeito no Estado de Minas Gerais existe tecnologia para que se faça mineração sem isso nós estamos num processo hoje de desarmar as bombas relógio que temos no Estado e estamos vendo deputado André o trabalho que é para desfazer uma barragem o trabalho que é para fazer todo o passo passo a passo de descomissionar uma barragem porque é um processo arriscadíssimo e aí ao invés de desfazer nós vamos permitir que sejam feitas novas governador Romeu Zema espero que aquela audiência que tivemos na cidade administrativa quando o senhor assinou o projeto de lei Mar de Lama nunca mais não tenha sido apenas um teatro do governo do Estado para com a sociedade de Minas Gerais ainda comovida com a tragédia de Brumadinho que essa comoção não aconteça apenas na frente das câmeras mas que essa comoção nos sirva para transformar a sociedade mineira como um todo para nos transformar como sociedade para transformar a Assembleia de Minas como parlamento é urgente a necessidade de regulamentação dessa lei não podemos aceitar duas coisas deputado André primeiro uma barragem desse porte e segundo nenhuma outra barragem onde nós podemos ter projetos de mineração sendo efetivados sem a construção de barragem a tecnologia está aí a margem de lucro das mineradoras é gigantesca isso não vai tirar um emprego isso não vai tirar um real de tributo do Estado de Minas Gerais é fazer a coisa como ela tem que ser feita porque depois que cai barragem como caiu Mariana em Brumadinho não adianta ir todo mundo para a internet colocar hashtag chorando por Brumadinho hashtag solidariedade por Mariana hashtag na internet não resolve nada não vai trazer nenhuma das 200 vidas de Brumadinho de volta nenhuma das 20 vidas de Mariana de volta o que nós queremos é respeito com Minas Gerais respeito com a legislação votada e aprovada nessa casa governador Romeu Zema coloque em prática a lei que foi votada e que o senhor sancionou é o mínimo que nós esperamos como respeito aos mortos de Brumadinho de Mariana as famílias que ainda choram enlutadas nós não esqueceremos os mortos de Brumadinho de Mariana e não permitiremos que o Estado de Minas Gerais esqueça e o segundo ponto a respeito disso como estamos falando em minério adulto numa região que falta água para as pessoas beberem em casa nós estamos falando do Norte de Minas o agricultor no Norte de Minas não tem água para irrigar sua plantação as pessoas muitas delas não tem água na torneira de casa e nós vamos usar água para minério adulto isso é falta de senso isso é falta de respeito com as futuras gerações e com as atuais gerações é impensável ainda falarmos de minério adulto minério adulto para encerrar presidente só serve para uma coisa para diminuir a margem de custo das empresas e aumentar o lucro é ruim para o meio ambiente é ruim para a sociedade é ruim para as cidades atingidas é ruim para a geração de emprego é ruim para a geração de renda minério adulto é ruim para todo mundo só é bom para as mineradoras é impensável minério adulto em qualquer lugar em especial numa região onde padece tanto com a falta d'água como o Norte de Minas parece que aqui nós estamos esquecendo rápido demais das tragédias que nos assolam como Brumadinho e Mariana e dos minério adultos que nos envergonham como aquele que sai da região do Serro em direção ao Porto é impressionante a capacidade que temos de esquecer as tragédias que fazem mal a Minas Gerais muito obrigado deputado João Vitor com a palavra deputado Mauro Tramonte senhor presidente tem mais colegas eu gostaria de fazer aqui um comunicado a todas as prefeituras aqui das nossas Minas Gerais que é interessante que o governo federal por meio do fundo de defesa de direitos difusos coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com o Ministério do Meio Ambiente lançou em agosto agora o edital 2019 gestão de resíduos sólidos urbanos esse edital está contemplando como uma das etapas o programa Lixão Zero com previsão de investimento de 30 milhões de reais a chamada tem como objetivo selecionar projetos apresentados por municípios consórcios públicos intermunicipais e o direito e o Distrito Federal que vivem e visem melhorar a gestão de resíduos sólidos nas cidades brasileiras a data limite para a apresentação dessas propostas é dia 30 de setembro cada projeto poderá ter aí valores entre um milhão e cinco milhões e a execução deverá ser no período de 12 a 36 meses os recursos não precisam ser devolvidos ao governo federal após a conclusão do projeto e de acordo com a chamada aí poderão ser financiados a aquisição de equipamentos para a coleta seletiva de resíduos recicláveis e de resíduos orgânicos ecocentros unidades de triagem de resíduos recicláveis e de reciclados de resíduos da construção civil dentre outros o edital não contempla despesa com obras construção civil sabemos que muitos municípios seu presidente do nosso estado precisam desse recurso aí para aplicação da gestão de seus resíduos por isso precisamos divulgar todas as prefeituras essa oportunidade para mais informações os municípios devem acessar o site do Ministério da Justiça que apresenta o inteiro teor do edital só isso que eu gostaria de chamar a atenção muito obrigado muito obrigado deputado Mauro Tamonte deputado André que então com a palavra bem presidente foi recebido em plenário nessa tarde o relatório final da CPI da barragem de Brumadinho aprovado por unanimidade na semana passada hoje tivemos pela manhã um evento com a presença de familiares das vítimas de Brumadinho de várias instituições e órgãos públicos em que foi publicizado as principais diretrizes recomendações desse relatório e uma coisa importante que vossa excelência acabou de fazer a leitura queria aqui cumprimentar a mesa diretora na sua pessoa e no presidente deputado Agostinho Patrus que já acolheu uma das recomendações da CPI é muito comum no Brasil uma certa opinião das pessoas de que a CPI acaba em pizza a CPI não tem os resultados nesse caso específico nós fizemos um relatório muito consistente um trabalho coletivo dirigido pelo presidente Gustavo Valadares com apoio inestimável do corpo técnico da Assembleia e esse trabalho contém 110 recomendações então é um trabalho consistente é um trabalho que foi a fundo na apuração dos fatos que sugere indiciamento por crime por homicídio doloso 13 pessoas inclusive o ex-presidente da Vale e dois responsáveis da Tuvisud agora pela diversidade pluralidade complexidade dessas recomendações é de fato regimentalmente e a história das CPIs revelam que nós não tínhamos nenhuma instância ou mecanismo de acompanhamento das recomendações como a gente sabe que as comissões permanentes da casa tem uma dinâmica própria tem demandas muito intensas durante toda a sua agenda de trabalho inclusive agora coordenando a assembleia fiscaliza corria-se o risco de muitas dessas recomendações não terem aquele foco aquele olhar e acompanhamento necessários então nós sugerimos ao presidente a criação de uma instância específica inédita na assembleia eu sei que tudo que é inédito demanda construção integração com os mecanismos existentes com as próprias comissões permanentes foi assim quando criamos a comissão de participação popular aqui em 2003 muita gente achava que ela podia colidir com outras comissões mas o fato é que no caso de CPI havia uma lacuna não tinha nenhuma instância então o presidente criou essa instância baseado no que tem na câmara dos deputados um grupo de trabalho esse grupo de trabalho montado com a presença de deputados e deputadas que integraram os trabalhos da CPI que vai estabelecer um cronograma e uma rotina própria de trabalho que já estabeleceu com as outras instituições a CPI da câmara dos deputados ministério público e outros órgãos uma espécie de pacto de efetividade porque nós continuaremos o acompanhamento dessas recomendações em diálogo com essas outras instâncias e com o acompanhamento das famílias hoje as famílias estiveram aqui presentes e elas querem esse grupo elas querem acompanhar elas querem cobrar dos outros níveis de governo nós temos recomendações para governo federal estadual para a própria assembleia legislativa no campo legislativo o próprio deputado João Vitor mencionou uma das nossas recomendações regulamentação da lei estadual de barragens então foi muito importante porque o presidente já criou esse grupo de trabalho esse grupo de trabalho vai estabelecer a sua dinâmica se valendo também naquilo que precisar das comissões permanentes realização de audiências públicas por exemplo envio oficial de documentos então a nossa proposta é estabelecer esse trabalho conjunto e é bom que na composição desse grupo nós temos comissão de segurança comissão de meio ambiente comissão de direitos humanos de educação ou seja participação popular trabalho e assistência os membros que integram esse grupo de trabalho tem participação e até a presidência da maioria das comissões com assuntos convergentes com a pauta das recomendações e eu fiquei muito honrado com a designação pelo presidente para coordenar esse grupo de trabalho talvez na condição de relator que fui da CPI espero estar à altura destes desafios eu tenho certeza que é uma experiência inédita aqui no legislativo de uma instância própria de acompanhamento e monitoramento de recomendações da CPI esperamos fazer o melhor possível porque de fato foi uma tragédia criminosa que abalou todo o estado de Minas Gerais muito obrigado muito obrigado deputado André Quintão a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para o ordinário de amanhã dia 18 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada